Leiri, 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 lili, li, 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 lá Que tal um MC Roberto pra chegar mais perto, se sintonizar? O nosso bate tão perfeito é comentar os astros e ostentar Vamos tomar um sorvete, comer uns chuvos e se olhar Depois pegar um cinema, ver o thial e lixam com os zumbis matar Ah, o amor é tão bom Meu bem, você é o amor Ah, o amor é tão legal E nós formamos um belo casal Depois de alguns meses eu peço a tua mão para noivar Você se faz de tola, mas em pouco tempo a aliança vai selar O nosso compromisso tão lindo, cheio de amor e luar Ah, o amor é tão bom Oh bem, você é um amor Ah, nosso amor é genioso e nós formamos um casal belicoso Assim que eu arrumar um emprego, ajunto uma grana pra um terreno que tá Vamos morar um tempinho na casa da sua mãe até a poeira baixar Depois que nos lambuzarmos, você é engravido e vamos ter de casar Mas não se preocupe, meu bem, você vai ter neném Se for guria é Marcelo e guria é Lêem Ah, o amor é tão bom Meu bem, você é o amor Ah, o amor é tão banal E nós formamos mais um casal Nós brigamos como todo casal Separamos como todo casal Reatamos como todo casal Ciumamos como todo casal Nos traímos como todo casal Desculpamos como todo casal Invejamos algum outro casal Esta é a crônica do casamento na adolescência